A putaria começou Fode, fode, fode Falta, vai começar, véi Fode, fode, fode Vai, vai Fode, fode, fode Começou, vai O grafite tá tocando e hoje ele acaba contigo Vai descendo, sua safada vai descendo Vai Oi, vai descendo, sua filha tá por aqui hoje Pra trabalho tu tá em perigo, então Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma colocadão Pirocada de bandido Toma colocadão Nos menor do plantão Então toma colocadão D- Então toma colocadão BOMA, 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 BOMA Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e puro 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 de quatro e tu empurra tua piroca A putaria começou Fode, fode, fode Volta, vai começar, velho Fode, fode, fode O grafite tá tocando e hoje ele acaba contigo Vai descendo, sua safada vai descendo Oi, vai descendo, sua filha da puta que hoje o patroa do tá em perigo Toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda pirocada de bandido Eu disse Toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda pirocada de bandido Toma colocadão Toma colocadão Toma colocadão Pirocada de bandido Toma colocadão Dos menor do plantão, então toma colocadão Então toma colocadão Toma, voga, 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 voga Vagabuda, pirocada de bandido Toma, voga, vagabuda, pirocada de bandido Ela fode pra caralho, a Novia tá que tá ё disse? Toma, vagabuda, toma, voga, vagabuda Toma, voga, voga, pirocada de bandido Toma, voga, vagabuda, toma, voga, voga Bomba, bomba, vagabunda, pirocada de bandido Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e puro de quatro e puro de quatro Eu sempre minha caixa E puro de quatro e puro de quatro e puro de quatro E tu empurra tua piroca Canal Funk Sou eu, porra, o trem Pimpica